Começando com os nossos assuntos de hoje, um motorista e um cobrador do transporte coletivo urbano de Juiz de Fora foram assaltados, gente, durante o trabalho. Esse caso aconteceu na noite da última terça-feira. O Ramon Chaia e o Anderson Matheus vão contar pra gente essa história. Assiste comigo. O cobrador que preferiu não ser identificado conta o que passou pela cabeça na hora do assalto. Na hora a gente fica meio nervoso, né? Sabe assim qual é a reação, né? Se o cara vai atirar, se não vai, né? O ônibus alvo do assalto faz a linha 222 dos bairros Santa Catarina e Bom Pastor. O cobrador trabalha na linha há um ano e o motorista há 10. Até então, eles nunca tinham sido assaltados. O crime aconteceu aqui no ponto final da linha, no bairro Santa Helena. Como de costume, ao final de cada viagem, eles param o ônibus aqui por cerca de 10 minutos, até dar a hora da próxima viagem. Na última terça-feira, por volta de 10h30 da noite, enquanto estavam parados aqui no ponto final, uma moto com dois homens parou aqui no local e um deles, simulando estar armado, anunciou o assalto. Eu fui no banheiro ali, eu vejo uma moto, os dois com um capacete na cabeça, né? E o outro desceu da garupa, já foi entrando dentro do ônibus já, com a mão assim na cintura, ameaçando tirar o revólver, né? E já foi pedindo pra gente passar o dinheiro pra ele, passa o dinheiro, veio pro meu lado, passa o dinheiro, passa o dinheiro. Aí eu tirei o dinheiro, dei o que eu tava no bolso pra ele, né? O 120, pegou 120 reais meu. E queria celular, queria celular, queria celular, falei, não tem celular, não tem celular aqui não, não tem celular aqui não. Aí foi em cima do motorista, o motorista também falou que tava sem celular e ele querendo roubar o motorista também, e o outro ficou lá fora falando, anda rápido, anda rápido, anda rápido. Aí na hora que desceu ainda tinha um rapaz ali, ainda roubou o celular dele e roubou o dinheiro dele, ainda a bolsa dele. Esse outro homem citado pelo cobrador esteve no local durante a reportagem, mas não quis gravar entrevista. Ele informou que tem o hábito de sentar no ponto à noite para tomar cerveja e ouvir música. O assaltante levou o celular dele, uma caixa de som e 20 reais em dinheiro. Hernandes é um motorista da linha e diz o motivo de parar o ônibus no local. A gente chega aqui faltando 10 minutos mais ou menos, que a gente tem um banheiro aqui que a gente pode usar. Aí dá o horário da gente sair aqui, a gente pega e sai. A gente não pode sair daqui, por exemplo, adiantado e parar num lugar com mais segurança, porque tem passageiro que desce pra cidade. A gente tem que fazer o horário aqui no ponto final. O cobrador registrou um boletim de ocorrência. Ele e o motorista esperam por mais segurança. A gente espera que faça mais viatura ou aborda, porque é uma moto até muito suspeita. Porque é uma moto que não cindia nada atrás, dois camaradas na moto. A placa não dava pra identificar direito. A gente só viu os dois tiram o número, mas não lembro também qual que é. É uma moto fácil de ser abordada, né? E em relação a isso, a nossa equipe conversou também com a Polícia Militar, que nos informou que faz patrulhamento na região central e o bairro Santa Catarina, onde aconteceu o assalto, está nessa rota de atenção dos militares. Nesta quinta-feira, gente, a polícia informou que, apesar das buscas, nenhum suspeito por esse crime foi localizado. Você está vendo aí na tela as imagens do ponto final desse ônibus, né? Aí, entre Santa Catarina, Santa Helena, aquela região ali na parte alta da região central de Juiz de Fora. Você está vendo as imagens também do coletivo. Nossa equipe esteve lá, conversou com esse motorista e o cobrador. Vamos lá.